Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento da criança de 3 anos. Olá, pessoal! Estamos fazendo nessa série aqui de desenvolvimento da criança ano a ano. Primeiro eu fiz o desenvolvimento da criança mês a mês, até um aninho de idade. E agora a gente está fazendo o primeiro ano, o segundo ano, e hoje é o dia de falarmos do desenvolvimento da criança de 3 anos. Entre 3 e 4 anos, o que costuma estar acontecendo com essa criança? Bom, desenvolvimento físico, como é que está? Nessa fase a criança está extremamente ativa, então ela corre, ela salta, ela pula, já começa a andar em triciclo. Algumas crianças até conseguem já, de certa forma, andar em uma bicicleta com rodinha, pequenininha. Então está muito ativa, muito esperta, quer se movimentar sem parar, tem energia de sobra. É uma criança também que já consegue se vestir sozinha razoavelmente bem, com 3 aninhos de idade. Ela também já consegue fazer a cópia de figuras geométricas simples. Então um círculo, né? Um risco. Essas figuras mais simples ela já consegue copiar. E ela está cada vez mais independente com relação à sua higiene. Então ela já consegue ter um controle do esfíncter, né? Então tanto do cocô quanto do xixi. Então normalmente, a partir dos 3 anos, a criança pode com certeza ser desfraudada durante o dia. E muitas delas, inclusive durante a noite. Como está o desenvolvimento intelectual? A criança com 3 anos, ela entende a maioria das coisas que ela escuta. E ela também consegue se fazer entender quando ela tenta se comunicar. É uma criança que utiliza muito a imaginação. Então os 3 anos, eles são bastante marcados pela imaginação. É uma criança também que costuma saber seu nome, seu sexo, a sua idade. Então sou a Paulinha, tenho 3 anos e sou uma menina. Então eles já conseguem ter essa compreensão. Consegue repetir sequência de 3 algarismos. Começa a ter uma boa noção da relação causa e efeito. Então aquela coisa de se você jogar algo no chão, vai quebrar. A criança já entende, né? Não é mais tão bobinha. Não é aquela que joga e não tem noção do que está acontecendo. Causa e efeito já fazem parte da compreensão dela. E é também bastante curiosa e investigativa. Ela vê alguma coisa, fica curiosa, ela vai ver o que é aquilo. E pode até se tornar um pouco perigoso em algumas situações. A gente precisa ficar atento. Como é que está o desenvolvimento social dessa criança? É uma criança bastante sensível aos sentimentos de quem a rodeia. E principalmente aos seus próprios sentimentos. É uma criança que tem dificuldade em partilhar, compartilhar, dividir. Percebe isso claramente aqui em casa. Leonardo estava próximo de 3 anos de idade quando Caê nasceu. Então nesse período de 3 anos até 4 foi muito difícil. Ele querer aceitar qualquer interação com o irmão, querer dividir as coisas com o irmão, não aceitava. São crianças também que procuram agradar aqueles adultos que são importantes para ela. Para elas, então pai, mãe, avô, avó. E elas são carentes desse afeto e dessa atenção desses adultos. Começa já a perceber aí as diferenças de comportamento entre homem e mulher. Começa a se interessar mais pelos outros e a se integrar em atividades com outras crianças. Então 3 anos também é marcado por isso. A criança não está naquele grupo onde ela brinca de uma coisa e a outra criança brinca de outra. Elas já começam e conseguem brincar sozinhas. Como é que está o desenvolvimento emocional? Criança de 3 anos já é uma criança que consegue ficar um tempo maior longe da mãe, né? Sem sentir a falta. Ela fica bem, ela fica segura. É uma criança que também já consegue desenvolver mais a independência e a autoconfiança. E até justamente por causa disso ela consegue ficar mais tempo longe da mãe. Também é possível que nessa idade a criança comece a sentir medo de pessoas estranhas, sentir medo de escuro ou sentir medo de outros animais. Por aqui a gente percebeu isso, né? Um dos meus filhos ele teve, ele começou a sentir medo de escuro e começou a sentir medo de cachorro, justamente nessa idade. A criança também começa a identificar os seus próprios limites e pedir ajuda. Ela tem um pouco mais de noção do que ela consegue e não consegue. E ela busca ajuda para resolver aquilo que ela não consegue. E também adora imitar os adultos, né? Então é aquela fase da brincadeira do faz de conta. Então sou a mamãe no escritório, sou o papai jogando bola, sou o médico, sou, enfim... N personagens, ela adora imitar e é uma brincadeira muito legal de se fazer com criança. Como é que está o desenvolvimento moral da criança nesse período? Já existe? Existe. A criança já identifica o certo e o errado. Ela consegue, né? Ela não tem dificuldade para fazer isso. A opinião dos outros acerca dela, né? Começa a se tornar muito importante para essa criança. Então essa criança, ela se torna, né? De certa forma até carente da aprovação, da opinião do outro. Ela quer saber se o que ela está fazendo está agradando, se não está. A criança também, ela consegue se controlar de forma mais eficazes e ser menos agressiva do que ela era no período dos dois anos. Porque nos dois anos é aquele período da birra, do descontrole. Agora com três, ela já consegue, né? Ter um controle maior das suas atitudes. E é também um período em que, infelizmente, a criança começa a ter atitudes, né? De ameaça muito fortes. Sem ter consciência do que ela está dizendo. Então às vezes ela fala, eu te mato. Eu vou te matar. Ela não tem nem consciência do que ela está querendo dizer, mas ela sabe que aquilo é uma atitude agressiva. E às vezes, no momento de irritação, ela utiliza. Bom, espero que os comentários do vídeo de hoje tenham ajudado vocês a compreenderem um pouco melhor, né? O desenvolvimento da criança com três anos de idade. E eu quero saber se os filhos de vocês estão passando por essa fase. Se vocês estão percebendo esse tipo de comportamento. Estão percebendo comportamentos diferentes. Como é que está por aí? Porque o canal Macetos de Mãe não é simplesmente um canal de via única, né? Onde eu trago as informações e vocês absorvem as informações. Eu quero que exista troca aqui. Então vocês compartilham comigo o conhecimento de vocês. Eu compartilho com vocês. E a gente vai fazendo essa troca aqui nos comentários. Espero que tenham gostado. Quem achou o vídeo útil, compartilha. Manda para o marido. Manda para algum familiar. Compartilha com uma amiga que está com um filho na mesma idade. Compartilha no grupo de WhatsApp da escola. E faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Agradeço a sua participação. A sua presença aqui hoje. Beijo e até a próxima.